Meteu bala! Você vai ver agora imagens de câmera de segurança que mostra um homem atirando em uma placa na região, no Jardim Andrade. Você vai ouvir também o que aconteceu, a potência dos disparos que acabaram chamando a atenção. Fora a própria ação, que só miram e atiram a placa. É impressionante a quantidade de disparos efetuados contra uma placa de trânsito. Veja novamente com o áudio aberto para detalhar exatamente o que esses homens fizeram. Eles param o veículo e descarregam a arma. Qual seria o motivo? Ou o que estaria por trás dessa ação? Simplesmente vandalismo? Estaria testando a arma? Estaria testando munições? Seriam criminosos que estariam se deslocando para uma ação? E ao passar por esse local foram testar a arma? Talvez uma arma que já tivesse sido usada em algum determinado, em um determinado momento? E a arma tivesse falhado? Munição velha, antiga? O certo é que o resultado foi esse. A placa que não tem nada a ver e que auxilia os motoristas em um local que é sem saída, acabou se tornando alvo para esses homens que estavam nesse carro. Infelizmente, a distância e a qualidade da imagem não possibilita a identificação. Mas é possível ver que são três homens e eles não pararam simplesmente para atirar na placa. Eu não vejo como uma atitude de vândalo. Sabe por quê? Vou dizer. Três homens. Os três descem. Um atira e volta para o carro. A sensação que dá é essa arma teve algum problema, essa arma pode ter sido desmontada, se estava falhando. Vamos testar em algum lugar. Os três descem, eles vão lá e ele dispara a rajada, o que determina ser, no mínimo, uma pistola .40, uma .380 ou uma 9mm. Você vê que ele segura com as duas mãos, literalmente descarrega o pente pela quantidade de disparos, os homens rapidamente voltam para o interior do veículo e vão embora. Então, não são vândalos que estavam ali simplesmente para atirar na placa ou fazer a placa de tiro-alvo. Até porque a distância também que ele está da placa é uma distância muito próxima. E olha só a quantidade de disparos ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pelo menos onze tiros nessa placa. Então, isso determina que, no mínimo, é uma pistola, talvez até uma .40, uma 9mm pela quantidade de tiros.